Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Mais um vídeo aqui no canal, vídeo quase que o quê? Em tempo real. Se você me acompanha lá no meu Instagram, você viu que eu fui lá na 25 hoje mais cedo. E aí eu trouxe várias novidades e quero testar tudo com vocês. Então tem bastante coisa legal. Vocês votaram muito, pediram muito. Cá estou eu, então já deixa meu like, porque olha, foi correria. Comecei aqui com a minha sobrancelha pronta e o corretivo na pálpebra. E eu tenho duas paletas lindíssimas pra testar. A Dream da Jasmine. Gente, olha essa paleta. Olha essa paleta. Eu ainda nem passei o dedo. Comprei lá na Fashion. Tudo que eu comprei aqui foi lá na Fashion, viu? E essa daqui também foi uma das minhas favoritas, que foi a que eu trouxe hoje. Deus, eu não consigo abrir. A outra é essa daqui, ó, da Bella Femme, que é uma marca que eu uso há muito tempo. Quem me acompanha? Da época que eu usava os produtinhos da Bella Femme. Agora eles estão com muitos lançamentos incríveis, inclusive esta paleta. E aí eu quero fazer uma maquiagem num tom assim lilás, meio roxo com verde. Quais são as chances disso dar certo? Minimas. Mas, vamos tentar. Vou começar com a paleta da Jasmine e esse tom aqui, que parece ser um roxo bem intenso. Ele é um roxo bem escuro. Esfarela um pouquinho. Normal de toda sombra. Vou aplicar aqui no final. Meu Deus do céu. Olha essa pigmentação. Ele ficou quase que um azul. Não foi nem tão roxo. Achei que ficaria mais roxo. Vou fazer uma make mais puxadinha. Nossa, a pigmentação é muito boa, viu? Esse tom, ele é realmente mais puxado pro azul do que pro roxo. Mas, enfim. Vou pegar agora a paletinha da Bella Femme, esse lilás. A paletinha da Bella Femme Esfarela Menos. E vou aplicar, ó, na borda desse esfumado. Essas cores aqui, elas parecem ser meio candy, sabe? O que vocês estão achando? Nossa, eu adorei. Bem na bordinha desse tom. Eu amei e não foi pouco, viu? Agora eu vou pegar esse verde aqui, que ele é quase um verde menta. Essas cores são muito candy. Eu vou aplicar aqui, ó, no meio da minha pálpebra. Meu Deus do céu, que pigmentação. Chocada. Gente! Que linda. Não tinha nenhuma sombra nesse tom. Por ser uma cor mais apagada, um tom de verde mais candy, muita gente pode achar que não pigmenta. Mas eu achei que pigmentou muito, tá? E agora que eu quero usar agora o restante das outras cores, não tem onde enfiar. Eu vou pegar um pouquinho desse azul aqui, ó, que tá do lado do verde, só pra aplicar entre a transição do roxo e do verde. Achei que funcionaria. E eu vou pegar um pouquinho desse amarelo, que ele é um amarelo também bem clarinho. Ele parece ser um amarelo candy também, só que um candy mais neon, puxado pro neon. E eu vou aplicar bem de leve aqui, onde termina o verde. Pra finalizar, eu vou pegar esse tom aqui de bege, da palhetinha da Jasmine. Só pra gente selar esse canto. Próximo produto que a gente tem pra testar é essa cola pra glitter da marca Unimakeup. Eu já usei alguns produtos dessa marca aqui com vocês e eu adorei. Essa cola é aquele estilo da NYX, sabe? Que é uma pastinha, não é aquela cola líquida. E vamos ver se vai funcionar. Apliquei um pouquinho aqui na minha mão. Com um pincel, pra ficar algo mais esfumado, eu vou aplicar só aqui, ó, nesse verde, com esse amarelo. E agora eu vou vir com esse glitter da Ana Ju, que ele é um glitter flocado, aqueles que é bolinha. Esse aqui é o AJ912. Eu amo, gente, esses glitters. Eu acho que fica lindíssimo, tá? Eu vou pegar bem pouquinho, vou aplicar aqui, ó. Ai, que lindo. Ficou parecendo a escama de peixe. Ó, a cola até que fixou bem aqui, viu? Gente, eu amei. Eu acho que aí vocês não vão conseguir ver. Porque depende de como a luz bate nesse brilho. Mas ele é lindo. Eu amei demais essas palhetinhas. Achei elas super pigmentadas. Pelo menos as cores que eu usei. Achei muito legais. Essa daqui eu paguei entre 12 reais. Essa daqui foi 10. Ah, adorei. Vou colar meus cílios, fazer um delinhado, já volto pra gente ir pra pele, que tem muita coisa legal também. Olha só. Adorei essa maquiagem, gente. Fiz um delinhadão pra tirar um pouco esse pesado do colorido. Achei que ficou super bonito. Eu me senti na sereia. Esse brilho, ele parece uma escama de peixe. Ah, adorei. Eu tô lacrimejando aqui. A gente vai ignorar e prosseguir nosso passo a passo. Vamos começar hidratando a pele. Eu tenho um produtinho novo pra testar. Ele é o Hidra Primer da Fina Severina. É um hidratante pra você aplicar antes da maquiagem. Eu tô muito ansiosa pra poder testar ele. Ele promete manter a hidratação, minimizar os poros, efeito, e evita efeito craquelado. Ele vem em uma pazinha. Hum, o cheirinho tem o cheiro da bruma. Ai, eu amo. Hum, ele tem uma textura bem hidratantezinha. Gente do céu. Eu tô chocada. Ele minimiza muito os poros. Muito, muito, muito. A pele fica com uma textura aveludadíssima. O outro produto que eu tenho indo pra testar ele é o Primer. Ele é o BT Blur da Bruna Tavares. Que é aquele primerzinho. Tipo um blur. Tipo um blur da L'Oreal, sabe? Mas agora eu já quase não tenho poros. Então eu não sei se poderia ter aplicado metade e metade, né? Mas ok. Eu queria muito comprar esse produto da Bruna Tavares. Eu tava vendo umas resenhas, umas fotos assim que ele faz de milagre. De início eu achei que o pote era muito pequeno. Vou confessar. Porque ele custa 40 reais. Mas ele é como se fosse uma cera. E aí essa cera você não vai aplicar no rosto inteiro. Você vai aplicar onde você tem poros. Meio que pro produto preencher o seu poro. Sabe? Entupir o seu poro. Vamos ver. Eu vou aplicar aqui, ó. Abaixo dos olhos também. Meu Deus do céu. Gente, até a minha linhazinha daqui, ó. Deu uma sumida. Vocês conseguem ver? Não existe poros nessa pele. Eu tô chocada. Até as linhas aqui parece que ele dá uma diminuída. Tô chocada. Sabia que era pra eu comprar esse produto. Que eu não ia me arrepender. Gente, é surreal. É porque eu acho que na câmera vocês não conseguem ver muito bem. Meu Deus. É surreal. O que esse produto faz. De base, eu não tenho muitas coisas incríveis pra testar, não. Eu tenho essa base stick aqui da Louis Ansi. Que é uma base em bastão. O Blur E.U. Efeito Photoshop da Miss Larry. Cobertura natural e efeito mate. Ele é um produto como se fosse um primer. Só que tem uma corzinha. Eu tô aplicando em bastão da Fenza. Da Fenza não. Da Louis Ansi primeiro. Eu acho que ele vai ficar claro. Vamos ver a cobertura desse produto. se ele espalha fácil. Eu sempre quis ter aquelas bases gringas. Sabe? Que as gringas usam muito em bastão. Aí quando eu vi esse da Louis Ansi eu achei interessante. Ó. Fiz aqui a aplicação. Eu acho que esse produto tem uma cobertura de leve pra média. Não é muito rebocão. Mas ele deixa uma aparência mais pesada na pele. Eu achei que ficou um pouco claro. Então eu vou fazer o quê? Vou aplicar um, dois. E vou aplicar o Blur E.U. na cor bege claro que eu achei bem escuro. Vamos ver como vai ficar. Eu vou aplicar um pouquinho aqui também só pra não ficar essa cor aqui. A cor desse produto não ficou muito boa assim pra mim. Ele ficou um pouco mais escuro. Talvez aí pra vocês não pareça tanto. Mas realmente ele deixa a pele muito bonita. A base eu achei que ela fica um pouco grosseira. Mas misturando os dois eu achei que ficou melhor do que aplicando ela sozinha. Mas no modo geral eu achei bem interessante. Corretivo lançamento eu tenho esse aqui da Uni Makeup também pra poder testar. Esse aqui é na Corum. Ele fala que é um corretivo à prova d'água Oil Free e tem duração de 24 horas. Eu não vou ficar 24 horas com ele na cara, né? mas tem um cheiro tem um cheiro daquele negócio de bygone, sabe? Eu achei que ele tem uma textura não muito grossa a textura de corretivo de alta cobertura mas eu posso quebrar minha cara aqui agora. É, cobertura muito levinha. Bem, bem, bem levinha. Fiz a aplicação aqui do meu blush do meu contorno e gente, essa pele tá muito bonita. Juro, zero poros. Eu sempre quis muito testar esse iluminador aqui da Bruna Tavares é o BT Light se eu não me engano e aí eu comprei a cor Golden ele é mais douradinho vamos ver se ele vai dar certo pra mim porque eu tenho medo de ficar escuro. Eu também paguei sei lá, uns 30 reais 30 e pouco meu Deus do céu olha isso ele não é aquele que fica o estouro branco sabe? O Pure acho que é assim ele tem esse esse fundo mais rosado e aí ele acaba ficando mais esbranquiçadinho eu acho olha, gostei do iluminador mas confesso que eu esperava mais não sei não sei se é porque ele é mais o tonzinho da minha pele e aí não ressaltou tanto vou selar tudo com esse pó que é lançamento da Max Love eu não sei se mudou só a embalagem ou pó continuo mesmo mas enfim a cor 2 ele é aquele branquinho só vou rezar pra ele não esbranquiçar e marcar aqui meu corretivo ele é um pó bem fininho vou tirar aqui agora todo o excesso e ó ponto positivo porque ele não deixou esbranquiçado vou voltar com o primeiro tom de azul meio roxo pra gente fazer o esfumado e vou vir com o verde esfumando aqui ó vou finalizar os lábios com esse batom aqui que na verdade é um gloss ele é preto mas ele fica da corzinha que os seus lábios de acordo com o pH dos seus lábios é alguma coisa assim no começo ele fica mais frotinho mesmo ele é da Max Love nem falei né e tcharam esse é o resultado final da nossa maquiagem o que vocês acharam ignorem isso aqui foi porque meu olho tá lacrimejando eu não tenho o que fazer aí manchou mas o que vocês acharam gente meus produtos favoritos com toda certeza foi o BT Blur surreal esse produto você que tem muitas linhas tem muitos poros compra que você vai amar e esse hidratante aqui também eu achei ele muito bom e amei também muito as palhetinhas de sombra achei super pigmentada mega diferentonas e adorei comenta aqui embaixo que eu quero saber qual foi o produto que você mais gostou que mais te surpreendeu que você quer testar logo deixa seu like muito, muito, muito porque eu estou na correria pra gravar esse vídeo pra vocês se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nada super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau